Cura! 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 É coisa que morre? Não! Então pode! Eu falo, como é que você consegue controlar todo mundo assim? Talento tem isso, né? Cresce dentro de você, vai se desenvolvendo até tomar uma proporção, que é o momento que eu tô vivendo agora. Um tio quase perfeito está de volta. Vem pra cá, tio Tony! Mas desta vez tem concorrência na área. Beto Tony. Tio Tony! Muito prazer! Nós vamos nos casar. Que foi, tio Tony? Foi a rúcula. Eu tenho certeza que seu irmão me adorou. Ladrão de sobrinhos, é isso que ele é. Tio Tony vai fazer de tudo para provar que ele é o único tio dessa família. Tipo sanguíneo. B positivo. Tem cardíaco na família? Não. Signo? Aquário. A Ângela é capricórnio. Capricórnio é inferno astral de aquário. Não vai dar certo não. Convoquei essa reunião porque eu preciso de vocês para uma missão dificílima. Para investigar o Beto. Alvo e movimento! Você devia tentar pelo menos disfarçar seu ciúme. Você tá cutucando a onça com varacu. Eu que tô de olho em você. Eu que tô de olho em você. Eu que tô. Eu que tô, cara. Eu que tô de olho em você. Valentina, desce daí agora! Fica. Desce. Fica. Desce. Fica. Tá me irritando, oi. Tá me irritando muito. Parou! Não posso ficar perdendo tempo com dois adultos que brigam que nem duas crianças. Mas ele começou. Eu quero meu tio Tony antigo de volta. Eu também. Esse daí é mais chato e sem graça. Eu virei persona não grata. O pior tio do mundo. Se esforça pra ser um tio melhor. Porque desse jeito, o Beto tá ganhando de 7 a 1. Eu tô bem, eu tô bem. Cadê os sobrinhos mais amados desse Brasil? Eu tô perdoado ou não? Beto, pode comer essa pasta aqui? É coisa que planta? É. Se planta, então pode. Que isso? Tá liberado o plágio agora?